Cremilda tira sorte grande Ô patrão Isso aqui tá aqui pra quê? O que é pra mim fazer com isso? Cremilda, você não vai acreditar Seu patrão ganhou esses dois Ventiladores num sorteio Lá no serviço, brincadeira Do serviço dele Então, como nós já temos os nossos ar-condicionado Você vai embalar Pra mim embalar Isso sim, sim senhor Pra você embalar Pra gente levar pro sítio Tá bom? Vai embalando aí Já que ele ganhou Dois Será que ele não vendia um pra mim? Que eu tô precisando Ele vendia um preço baratinho Já que ele ganhou Não senhora, deixa de ser pidona Para com isso Vai pegar, vai embalar Que eu vou levar pro sítio Eu vou procurar uns plásticos que eu tenho lá Ali embaixo e vou Ainda bem que eu guardo os plásticos da senhora Não jogo fora Igual a senhora manda Aí eu vou plastificar tudo Aí vocês levam pro sítio Tá, pode deixar Então sem mais delongas E vamos, vamos, vamos logo Sem muita conversa O que você tá fazendo? Ai patrão, eu tô embalando aqui Só falta o outro Já vou embalar o outro Tá bom? Vocês vão levar pra chácara, né? Não, não, você ventilou Pode Você tava precisando de um, né? A dona Solineu já falou pro senhor? É, que você tá fazendo o ventilador Ai, o senhor vai vender baratinho pra mim? Vou vender baratinho Vou te vender Pode ficar com ele, tá bom? Ai, pra mim? Pra você, pra ficar com ele Ai, obrigado, pastrão O que foi? O que tá acontecendo? Ai De nada Obrigado, viu? De nada De nada Não Ah O que que foi? Vai me dizer que Ah Isso é meu, né? Fazer o que, né, patrão? Oswaldinho, volta aqui Dá a casa pra ela de uma vez Vai